Uma das coisas que a gente vai discutir muito no WTM 18 é Smart Cities. Como que as cidades podem se planejar melhor para ter uma mobilidade mais eficiente? Walter, falando de cidade, porque não dá para se falar só da iniciativa privada, da relação das pessoas com as empresas, das empresas com as pessoas, mas também tem o meio que a gente está inserido, que são as cidades. De que forma que você imagina que as cidades podem, de fato, ser mais inteligentes? Bom, evidente que existem formas, que eu chamaria de formas tecnológicas, onde, de certa maneira, a cidade, o município, pode se juntar a grandes empresas de tecnologia e encontrar fórmulas, seja de segurança, seja de mobilidade, e fazem com que a cidade seja mais habitável. Mas, como você sabe, nós estamos em um país ainda que carece de recursos. Só que isso não deveria ser um álibi para não se fazer nada, não é? Então, eu acredito que o Smart City, o conceito de Smart City, passa, sim, de um lado, por tecnologia, e o Waze é um exemplo corriqueiro, que fez mais bem para o trânsito nas grandes cidades que todos os departamentos de trânsito que existem, o que demonstra que a tecnologia pode, sim, ajudar a resolver problemas ou minorar problemas, não é? Por outro lado, é importante entender que a relação do governo, a cidade e os seus usuários tem que passar por uma repactuação. Trocando em outras palavras, o governo tem uma tendência de criar regras que limitam, que proíbem e que multam seus cidadãos em nome do bem comum. Quando, na verdade, essa ótica, hoje em dia, está absolutamente equivocada. Nós deveríamos passar da multa e do castigo ao incentivo e ao prêmio. As pessoas vão se movimentar melhor na cidade quando você passar a incentivá-las a fazer as coisas que ajudem a mobilidade. Eu vou dar alguns exemplos. É muito melhor você, ao invés de proibir caminhões nas marginais de São Paulo das 8 da manhã às 10 da noite, dar um desconto de 50% nos pedágios de entrada da cidade. Você estaria, portanto, incentivando os caminhões a entrarem na cidade fora do horário de rush. É evidente que, hoje em dia, nós deveríamos ter horários alternativos de trabalho por segmento de atividade. As agências de propaganda deveriam começar a trabalhar às 11 da manhã e irem até às 9 da noite. O escritório de contabilidade começar às 7 da manhã e ir até às 4 da tarde. Com isso, o horário de almoço seria das 11 da manhã às 3 da tarde. Nós estaríamos distribuindo a população por horários alternativos nessa locomoção de ir e vir. Não faz sentido uma cidade com 17 milhões de pessoas imaginar que os 17 milhões de habitantes vão entre 7 e 9 da manhã ou entre 5 e 7 da noite se locomover pela cidade. Você pode botar metrô, ônibus, caminhos alternativos, bicicleta, pedalinho no Rio Tietê. Nada disso vai resolver o problema, porque o problema é de mentalidade. Nós precisamos começar a incentivar a cidade, através de prêmios, não de castigos, a se espalhar pelos horários da cidade. Ou seja, ao invés de criarmos rodízio de carros, criarmos rodízio de vidas. E com isso, naturalmente, as pessoas terão uma vida melhor, todas elas. Então, eu acredito, sinceramente, que caberia aos líderes do governo de uma cidade, de um município, a análise de o que faria essa cidade ter uma mobilidade melhor, um sistema circulatório melhor nesse superorganismo. E criar, para cada cidade existe um tipo de solução, criar mecanismos de incentivo para que essas cidades pudessem ter melhor fluidez dessa locomoção. Nós deveríamos ter escolas que escalonadamente tivessem suas férias em janeiro, fevereiro e março, evitando aquele acúmulo de gente nos resorts em janeiro e depois todos vazios o resto do ano. Nós deveríamos ter isenção de impostos para quem compra equipamentos de videoconferência, quando hoje a gente cobra imposto de produto de luxo. Eu poderia passar o dia aqui falando para você de uma enorme quantidade de soluções motivadoras e incentivadoras que caberia ao poder público ajudar a cidade na sua mobilidade. Esses e outros assuntos, inclusive tecnológicos, vamos abordá-los, inclusive sugerir às autoridades que estarão presentes soluções rápidas, simples e práticas para melhorar a fluidez do nosso trânsito e, portanto, da mobilidade das pessoas. Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, eles fizeram, tem já há um tempo, o Carpool Lane, que é a via exclusiva para quem compartilha carona no mesmo carro. Isso também é uma questão que você olha dentro da cidade, é uma cidade inteligente, você tem um monte de ferro, você tem um preço alto de um equipamento com uma pessoa andando, e é uma coisa tão egoísta, porque você vê muita gente andando sozinho no veículo sem o compartilhamento desse carro ou sem pensar do ponto de vista da conexão. Então você vê, por exemplo, uma mãe que vai levar um filho para a escola, eles saem da mesma casa para a mesma escola, cada um com o seu carro, levando o seu filho, quer dizer, quando você podia ter três crianças indo num carro e aí você revezar isso e tal. O sistema de compartilhamento também é uma coisa que veio junto com o Airbnb, Uber, que trouxe mais esse conceito do share, de se compartilhar, mas é uma coisa que, para deixar uma cidade mais inteligente, vai ter que passar por isso, vai ter que passar por esse conceito de você entrar nessa... Nós falamos muito de cultura corporativa, mas nós deveríamos começar também a discutir cultura pública ou cultura municipal, ou seja, cidades têm sua cultura, existem cidades que o carro é o rei, existem outras cidades que tentam mudar essa cultura e criam um esquema de transporte público, porque o transporte público passa a ser o rei, e aí prejudica quem está num carro individual. Eu sou muito contra qualquer mudança de cultura sem que a gente incentive as pessoas nesse processo de mudança. Então, eu acho que tão importante quanto o compartilhamento, e veja, o compartilhamento está acontecendo em todas as áreas da vida, nós temos co-working na área do trabalho, nós temos compartilhamento de produtos que a gente acaba deixando um livro desse ano para os alunos do ano que vem, compartilhar é, no fundo, ser o melhor cidadão. E nós, na verdade, no mundo do Big Data, temos hoje compartilhamento de dados, onde quanto mais gente doar seus dados, nós teremos uma cidade e uma vida melhor. Nós vivemos dizendo que pessoas, quando morrem, são doadores de órgãos, e quando vivem, são doadores de dados. E é graças aos dados que eu compartilho no Waze, que está permitindo ao Waze poder melhorar a vida e a fluidez de todo mundo. Então, compartilhar é, no fundo, ser um bom cidadão, em qualquer área, inclusive no trânsito. Mas eu acho que tão ou mais importante do que isso, é a gente mudar o jeito de pensar a cidade. E eu vou dar apenas mais um exemplo singelo, já que eu gosto de exemplos singelos. Nós deveríamos ter um desconto de IPTU para quem mora a menos de 3 quilômetros do trabalho. Hoje, se eu moro a 100 quilômetros do trabalho, ou a 2 quilômetros do trabalho, eu pago o mesmo IPTU. Mas eu uso muito menos a cidade morando perto. Então, existe sim uma enorme quantidade de ações simples, mas relevantes, que podem ser feitas e cabe a nós, nesse evento que vamos fazer no final desse ano, incentivarmos, conscientizarmos os gestores das cidades a pensar diferente, a realmente inovar, que é fazer de um jeito diferente aquilo que os outros fazem igual. Um dos grandes desafios que a gente vai ter dentro da WTM 18 é fazer essa discussão de como a iniciativa privada pode trabalhar junto com o poder público para fazer essas grandes mudanças que a gente espera. E para tentar provocar um pouco mais essa mudança, todo mundo que adquiriu o ingresso agora ganha um pacote de serviços de mobilidade. Então, você vai poder experimentar o que é um car sharing, o que é andar com uma bicicleta, trabalhar num co-working. Você vai ter uma série de serviços que você vai poder usar e experimentar antes do evento, para quando chegar lá no evento, você já ter uma ideia do que de fato são esses serviços e de que forma que eles podem ser aplicados, ou na sua cidade ou dentro da sua empresa. Então, é mais um incentivo para você fazer a sua inscrição e estar com a gente lá nos dias 29, 30 e 31 de outubro. E nós estamos sendo totalmente incompetentes neste momento de mostrar aos nossos filhos, aos nossos colaboradores que nós estamos num momento mágico do mundo. Um momento onde cada um de nós carrega no bolso a Biblioteca de Alexandria. E aí E aí E aí E aí E aí